A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 12 a 19 Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelota, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou seu traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Sírio e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu com uma devoção mais espalhada, presente em tantas partes e por todos os lados. Nosso Senhor chamou muitos discípulos, os evangelhos falam de 72 discípulos, 70 discípulos, os evangelhos falam dos 12 apóstolos, cujos nomes ouvimos agora. Jesus escolheu homens que vinham do meio do povo, do campo profissional, faziam as coisas normais, comuns de todas as pessoas, e no entanto ele chama estes homens e os constitui apóstolos, enviados, mandados, homens que receberam a missão da parte de Jesus, de serem como que o fundamento da vida da igreja. Ao celebrar os dois apóstolos hoje, São Simão e São Judas, queremos ter a gratidão porque estes homens souberam com todos os limites que tinham e depois fortalecidos pela graça do Espírito Santo, souberam espalhar a igreja, anunciar a boa nova, fazê-la estender-se por todos os recantos de nossa terra. Segunda coisa que precisamos fazer, deixar-nos também nós chamar por Jesus. Essa lista aqui começa com os 12, depois vai se estendendo pelos discípulos, até hoje esta lista não parou de crescer. Segundo a vocação de cada um de nós, mas todos temos um lugar na igreja, temos importância e somos chamados a viver com fidelidade a missão que ele mesmo nos confiou. Terceira coisa, rezar para que o apostolado da igreja, o espírito apostólico da igreja, se espalhe e cheguemos então até os confins da terra, levando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna.